Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse primeiro vídeo sobre a introdução do módulo de peticionamento do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Por meio desse sistema, você, pessoa física ou jurídica, poderá encaminhar documentos tais como notas fiscais e requerimentos aqui para a Justiça Militar da União. Por meio desse sistema, você, usuário externo, poderá também fazer outras três atividades. A primeira, peticionar documentos aqui para a Justiça Militar. A segunda função, executar a ciência de intimações administrativas recebidas ou encaminhar as respostas de solicitações de informações. A outra função é elaborar procurações eletrônicas para outros usuários que vão lhe representar. Tudo isso de forma eletrônica, sem você ter a necessidade de se dirigir aqui à Justiça Militar ou encaminhar documentos em papel. Vamos lá, então, conhecer esse sistema? Bom, aqui da tela do computador, eu vou mostrar para você como utilizar o módulo de peticionamento do SEI. Mas antes de acessar esse módulo, é necessário que você faça um cadastro prévio aqui no site do STM. Então, a primeira coisa a se fazer é entrar no site, por meio do endereço stm.jus.br e aqui ao lado direito selecionar a aba Cidadão em verde, em seguida entrar na opção SEIJMU. Vai abrir agora a tela de informações do SEI da Justiça Militar da União. Basta selecionar a primeira aba, Usuários Externos. Em seguida, vai abrir aqui a tela de acesso ao ambiente de usuários externos. Por meio desse ambiente, que você terá acesso ao módulo de peticionamento que conseguirá encaminhar documentos para os órgãos da Justiça Militar da União. Se você não tem o cadastro, basta ler aqui abaixo as informações e em seguida selecionar a última opção, Cadastro de Usuário. Clicando nessa opção, vai abrir aqui a tela de formulário de cadastramento. Basta preencher todos os dados, cadastrar um e-mail e uma senha, que é por meio desse e-mail e dessa senha que você conseguirá acessar o ambiente de usuários externos. Feito o cadastro, ele será encaminhado para o setor competente na Justiça Militar da União para avaliar. Se for necessário, ele vai solicitar de você documentos complementares. Tendo o seu cadastro sido liberado, você será informado disso e em seguida conseguirá acessar o ambiente de usuários externos e o módulo de peticionamento. Então, essa etapa prévia é necessária para garantir segurança jurídica. Ok? No próximo vídeo, eu vou mostrar para você como realmente utilizar o módulo de peticionamento. Módulo de peticionamento